Fala galera, beleza? Aqui que eu falo é o Marcos Vinicius Gente, no vídeo de hoje galera eu vou jogar pra vocês a Dragon Mania no novo celular que eu ganhei E mais antes já desce lá, inscreva no canal e bora lá Pronto galera, voltando, no vídeo de hoje eu vou jogar um negócio saudável, acho que é a Samsung, J5 Prime Eu jogo com vocês um jogo que eu acho que não teria pra estar, é o Dragon Mania Dragon Mania É, eu vim apresentar pra vocês meus dragões, tudo aqui é tipo, como é que aqui joga, como é, se é bom jogar, se é legal, divertido Então bora lá né, começar Então bora lá, pronto gente Eu vou primeiro mostrar todos os dragões que eu tenho pra vocês, ó Vou mostrar o nome e eu não sei o gênero e não tem como mudar o nome, então é o jogo que já escolhe Então eu vou mostrar o tipo de elemento que ele é e o que, qual o nome dele né, também Bora lá, começar pelo de fogo, que é o Tink, ele é tipo fogo, eu não sei o gênero dele né, isso é o dragão fogo Depois tem o uranu, que é tipo terra, é grande, ele tem o levo novo, que eu tava upando ele né, só que como acabou a comida, não tem como upar mais os outros Tem agora nos dois aqui, o ar, ar, arque, eu não sei se ele é firme ou macho, mas eu acho que ele é macho É, ele é tipo vento, é dragão de vento E tem esse aqui que é o Shen, Shen, que é tipo pedra e vento, que é os dois que eu tinha procriado E ele é tipo o dragão poeira, level 8 Então galera, aqui eu vou fazer uma batalha com vocês, com os dragões que eu tenho né, deixa eu ver Esse jogo é muito antigo, galera, se vocês quiserem mais jogos como esse, esse vídeo aqui, eu sei que é difícil, mas tem que bater também 50 likes, que já dá certo galera Eu fazer, eu acho que é segundo, se vocês quiserem, segunda parte, jogando dragomania Ou jogando outro jogo aqui, que já tem no celular Que eu vou jogar com vocês, mas antes, agora eu vou lá pra batalha Posso escolher quatro, como agora eles estão fortes, que eu upei eles, eles estavam fraquinhos Vai dar certo, o que eu espero né Vamos lá, vamos lá, começando com o Ranu Atacando esse dragão, olha, derrotei ele, ainda bem que eu upei eles hein Tá muito forte Muito forte Eita, eita gente, praticamente eu ganhei né Mano gente, quando eu tava gravando sozinho, eu tava, eu tava lutando né, só que aí, eu tava morrendo porque meus dragões Todos eles estavam level 5 Aí não tinha como, olha galera, só com um dragão, ele é o que tem mais level aqui Só com um dragão eu consigo vencer Eu quero de novo, gostei Vou curar a Nua assim, e os mais fortes Eu vou com os mais fortes que eu tenho Porque eles são muito fortes galera É praticamente o segundo round de batalha De novo, olha, não cateei Sem acertar ou errar, é um pouquinho difícil de eu morrer Poder eu tomar muito dano Que é ataque crítico Olha, eu tô derrubando todos eles, apenas com um golpe Eu acho que esse aqui vai cair com um golpe não É difícil de ter com um golpe Ele é tipo tudo isso, eu acho que ele cai Será se ele cai? Olha fora É, foi no cateado Gente, eu tô ganhando todas as batalhas só com o Ranul Ele tá, tá praticamente pagando aluguel Praticamente, pagando aluguel dos bichos, né Porque não tem como, cara O bicho tá muito forte Ah, agora é um ok, um ok tá bom Vamos ver se dá alguma coisa Um ok, galera Eu consegui derrotar o primeiro dragão Eita, o vulnerável é ataque crítico ao meu tempo Ok de novo Mas tomara que dê dinheiro, né O que a gente espera É isso mesmo É isso mesmo Será? Será se ele vai de base? Nossa, galera Eu consegui, cara Eu conto tanto em vida Não sei como, mas eu consegui Dá pra lutar de novo? Dá só com dois negócios Que nem se diz Bora lá Tá que crítico Eu acho que ele foi de base Foi de base, sabia Bora lá Vulnerável Gente, é muito O que eu tô aqui Eu tô impressionada É que é muito realista, galera Os dragões dos ataques Errou É muito realista Os dragões se mexendo Mesmo sendo antigo O jogo Eita, galera Gente, também Como conhecer lá Vou poder gravar pra vocês Várias vezes Blocks frutos também Pra ficar bom Blocks frutos com vocês Bora lá Ah não Eu que ataco Esperando o bicho atacar Eu Ixi, errei Eu acho que é essa aqui Eu não sei se eu vou perder Se ele tirar muito a vida de mim Eu acho que sim Errou também, galera Que bom Nossa, errei de novo Eu acho que da próxima É Nossa, galera Eu tô segurando o botão Eu tô errando os ataques Eu acho que Provavelmente Se ele acertar Eu acho que eu vou perder Isso aqui Porque eu preciso dele Oxe, galera Eu segura Ele errou todos os três É Vai ter que ser o outro O outro dragão Não sei se ele vai acertar Porque tem muito difícil Oxe, acertei na pontinha Ataque crítico Ele tem o resistente Ele é vento Ele é vento Mas eu vou usar pedra É, eu vou ter cuidado De pedra mesmo Ataque crítico Eu tava vendo Se com Ah, eu acho que é por causa do level Errou Ataque crítico de novo Acho que ele já vai De base Oi E tem dois Só dois De cara Você é um cara Foi Ataque crítico Eita, galera Eu não acredito Que ataque Curte, mano Se ele não morreu Ataque crítico Ataque crítico Deu certo Será se ele vai De base Ele é de base Ataque crítico Não, não Não, não Eu achei que eu tava ganhando Mas Põe, põe, põe É, fui de vez Tadido Não, não Não quero fazer Eles não Galera Porque eu não tenho Gemas Tenho Zero Gemas Eu vou botar Eu vou acelerar Aqui o negócio Vou pagar 23 Vou chocar Posicione Agora vamos crescer Esse pequeno É o Coco Eu preciso que ele fique Ficou Manda o meu sim Pra ficar bom Eu vou botar Ele cresceu Pô, formando ele Normal, né Mas eu preciso De mais Mais comida Vai, galera Vou comprar Outra lovinha Outra Fabricador De Pronto A fazenda Praticamente Uma fazenda Uma fazenda mesmo Vamos aqui Prédios Fazendas Vou botar aqui do lado Dá pra botar? Vou botar aqui, na verdade Vou botar aqui, ó Olha o que me cotinho Eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Bora lá Ah, três gemidas Vamos lá pra montar a comida Isso aqui tá bom Será que é rápido? É daqui 25 Não, eu vou pagar lá Quero que o meu dragão Fique fortão Vou botar aqui Não, eu vou pagar lá Vou botar aqui Um level 6, é 6 igual o dragão O outro tá 6 também É 6 Só que esse aqui Só que esse aqui tem mais Tem mais Barrinha cheia de comida Eu acho que eu não vou apropriar Eles vão com uma batalha Como agora com o dragão puera Que eu tenho Vamos ver se eu consigo fazer Deixa eu ver os doces Deixa eu ver quais são os doces Acho que tem que pagar, né? Quanto é de irmão? Acho que é caro Como eu gastei 50 de irmão? Ah, é muito caro 25 ou não tem ou não Eu acho que será que eu tenho Vou ver agora É aquilo que eu não tenho O que é caro É, não tenho Não tenho mesmo não Pra que é isso aqui? Ele tá pedindo pra mim Melhorar o meu ambiente O ambiente Como é que eu vou melhorar? É isso Muito obrigada Eu vou falar Vamos botar aqui Comida também pra fazer Melhoravam nada Só pra você dar errado Vender, vamos vender Quero nem saber qual é Agora vamos criar, galera Vamos criar com o Coco Cadê o Coco? Vamos ver Ah, deixa eu olhar os dragões Que tem esses ataques Pera aí Vamos ver É, vem aqui, galera Pra você Pra ter mais chance de ir na acesso Você vem aqui, ó Se ele for comum Comum, que é normal Os comuns É fácil O de lava é pedra com fogo, né? Mas não sei O água É água, não tem água Fumaça, eu sei como é que é o fumaça Cosmo Cosmo Nem sei como é isso É o básico Os dragões básicos Peraí, é melhor passar com o dedinho Vapor Eu não tenho água Lama Água e pedra Mano, só tem água aqui Árgila É Vou fazer vapor com o Fumaça Com Vento Com pedra Com fogo Fumaça com fogo Vai Eu acho que vai dar um dragão bom Se der, né? Difícil É o tipo muito bom Muito difícil O que é o dragão é esse? Pra mim tá parecendo um dragão de fogo Um dragão de fogo? Um dragão de fogo? Desculpa vocês Mas é porque tem alguns, ó Que custa, ó Um bilhão de repilas Eu não sei o que mais eu vou mostrar pra vocês É, eu posso mostrar pra vocês Eu posso comprar um negócio Então eu vou comprar Como eu posso dizer, como eu posso, é, dizer pra vocês É, explicar pra vocês Eu acho que eu vou fazer tipo uma mini É só pra decorar ali Nossa, cara, arena de treino Eu vou comprar isso, galera No próximo vídeo Se der certo Eu vou comprar essa arena pra dar certo Pra eu conseguir fazer várias coisas nessa arena Treinar meu dragão Corre um dragão, ó Tudo fraco Eu tenho que comprar alguma coisa Que eu consiga comprar É, dragões? Não Tô com certeza De comprar um dragão É, prédios? Eu tô pensando em comprar decorações Vou pôr comprar estradas Estradas Vamos lá 50 reais É uma de pedra Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Nossa, deixa assim Depois eu ajeito Eu achei que eu vou botar aqui No meu, acho que eu vou botar Eu queria comprar aquela arena, né Só que eu não tenho grana suficiente Que é 50 mil Tá me roubando 50 mil Que é uma coisa muito Ah, deixa eu falar Isso aqui depois eu faço Isso aqui é Wi-Fi, galera Só Wi-Fi Eu acho que foi isso, né Galera No vídeo de hoje Eu já mostrei pra vocês Aqui O dragão Eu não tenho jogando no celular Então vou ter que dar tchau pra vocês Porque foi muito bom O jogo com vocês É a primeira coisa que eu tô fazendo É gravar vídeo com vocês Aqui no YouTube, né Pra vocês Eu quero postar muito conteúdo pra vocês Pra conseguir a minha meta Como eu consegui 500 Muito obrigada a todos Pelos que inscritos Mas agora a minha próxima meta É mesmo, né Se eu conseguir chegar Eu posso trazer Jogando Outros jogos No Roblox também Que eu jogo Roblox Mas só esses jogos não Tá certo Então vou ter que dar tchau Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já Exploca aquele like Você já sabe Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Pra não perder Nem o vídeo O short seu live E postagens Novas No meu canal Tá certo Todos os dias Eu acho que vai ter um vídeo novo Tá certo, galera Então Tchau, galera Até os próximos vídeos Tchau